Centenas de profissionais de saúde estão enfrentando filas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no pavilhão do Parque Barigui, em Curitiba. Segundo os profissionais da saúde da linha de frente, eles receberam orientações dos hospitais em que trabalham para irem até o pavilhão, mesmo sem agendamento para receber a vacina. De repente, o hospital manda a mensagem que é para todo mundo vir no mesmo dia e a gente tem até as 17 horas para tomar. E ainda eles querem que a gente leve o papel até eles no mesmo dia. Então a gente tem que enfrentar uma fila enorme, passar por qualquer coisa, que é chuva, é sol, eles não pensam no trabalhador, no idoso, eles só querem a parte deles. No local, o atendimento acontece das 8 da manhã às 8 da noite. O José acompanhou a esposa, que é cozinheira em um dos hospitais da cidade, para receber a imunização e precisou esperar. Eu acho que seria melhor se vacinasse o povo no setor de trabalho, desse meu ponto de vista. Na verdade, virou aglomeração, né? Na verdade, tudo que eles não queriam acabou virando. A categoria que faz parte do primeiro grupo prioritário da vacinação teve o começo da imunização atrasado devido às obras de preparo da estrutura do pavilhão, que chegou a ser alvo de críticas de alguns médicos e profissionais da saúde, que questionaram o modelo escolhido pela prefeitura de fazer as imunizações via agendamento online. O distanciamento está sendo um pouco problemático, né? A chuva é até menos problemático que o distanciamento, né? Na semana passada, o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Federal, além do Ministério do Trabalho, Defensoria Pública e Defensoria Pública da União, pediram a descentralização dos locais de vacinação para que tenham condições adequadas de higiene, ventilação e distanciamento entre pessoas, com a fiscalização para correção das aplicações, evitando-se aglomerações e, em especial, para que a população tenha maior facilidade de acesso à vacinação. Sobre as filas no Barigui, ninguém da prefeitura quis falar sobre o caso. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o sistema eletrônico, que gera a agenda por horário no pavilhão, apresentou inconsistência e que as equipes já foram reforçadas para agilizar a imunização. A Secretaria ainda informa que fez a convocação por hospitais, o que gerou maior procura, principalmente em horários específicos, como no do almoço. E chega aqui a nota do sindicato, que representa o pessoal médico. Diz aqui o SISMEC que estes profissionais passaram de heróis a humilhados. Com a convocação emitida pela Secretaria aos hospitais privados, foram todos direcionados à vacinação no dia de hoje. E, com isso, não havia distanciamento, não havia acolhimento, ficaram na chuva, expostos e foi desumano, diz a nota. E as pessoas estão sofrendo, estão enfrentando a pandemia há meses. Então, é isso. E outra coisa, aglomeração. O cidadão vai lá e diz que vai lá para evitar aglomeração. É justamente não indo lá que se evita aglomeração, vai lá para acompanhar outra pessoa. Isso realmente é um exemplo de que as pessoas não têm noção das coisas.